Nós somos Aqueles Caras e a missão de hoje é desvendar quem de fato é um casal. Quem é um casal? Cinco duplas, quatro impostoras e apenas uma vivendo um romance de novela. Será que vamos acertar quem são? Vem descobrir. Nós somos Aqueles Caras e vamos descobrir quem é o casal. Vambora, vídeo novo, Aqueles Caras. Todo mundo tá querendo, eu também tô querendo. Um vídeo só tá difícil, tá... Enfim, vambora. Vamos ver. Casal número um, por favor. Lembrando que eu, como um casal, eu vivo hoje em casal, eu vou conseguir identificar quem é ou não é o casal aqui. Como é bonito, amor. Tudo bem, gente? O nome de vocês, por gentileza? Meu nome é Vitor. Mariana. Conta um pouco da história de vocês, como é que surgiu, como é que Vitor e Mariana... Por que ele tá rindo? Não, porque a nossa história é um pouco complicada. A gente se conhece desde 2019, a gente fazia crossfit na mesma boxe. Acabou que a gente não ficou nessa época, a gente namorava outras pessoas e tal. Vixi! Você não namora? Até então não, calma. Aquela coisa de reconhecer que o cara é bonito e reconhecer que ele é bonito. Era de grupo em comum, mas não amigos, sabe? Mas seguia no Instagram e tal. E eu queria ficar com ela. Tu também namorava? Eu namorava. E ela também. Calma, tu quer... Gente... É... A matemática não bate. Mas é isso, Tô. A gente tá acabando com o enterrado. Como é que você sabia que ela queria também? Por quê? Cara, falando nisso, eu tenho uma teoria e eu acho que todo mundo acredita nessa minha teoria que eu vou falar agora. Se você começa o seu namoro, irmão, se você começa a ficar com alguém que tem namorado ou a pessoa trai pra ficar contigo, ela vai te trair. Não adianta, tá ligado? Se você tá começando uma relação vindo de uma traição, a chance de você tomar galha é gigante. Ou de você botar galha também, né? Até porque vocês já estão propensos a fazer essa merda aí. Pô, traição é um bagulho muito merda, mano. Até porque eu tô namorando não, mano. Pô, traição é um bagulho muito merda, mano. Porque esse amigo incomum, a gente bebia e sempre falavam, pô, Mariana tá te olhando. Começou errado e terminou errado. Ih, olha lá, olha lá. Você vai te escutar isso. Tá como é homem. Ok, aí, da onde que isso virou um namoro, vai? E aí a gente foi pra uma viagem de amigos incomum. Aniversário de um desses amigos. Tá sincronizada a história. Foi em Búzios. Aniversário de quem? Não, do Fabrício. Fabrício. Caralho, foi rápido. Tá sincronizado. Estavam solteiros? Calma, tá ansioso. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Um grande história de casal. Durante o dia de churrasco, com muita bebida, a gente foi pra uma boate. Horrível. Só que acontece, a minha ex já tava bebendo desde manhã. Que era atual na época. Era atual. Rapaz. E eu tava no quarto com os outros amigos nossos. Eu tava em outra pousada. Eu fiquei em outra pousada porque eu falei, cara, não vai dar certo. Ela já tava bebendo, tava muito mal. Aí eu peguei, tranquei ela no quarto, pulei, a janela. Cara, ele vai contar uma história de traição. Mas, irmão, como é que essa mina, ela consegue, tipo assim, digamos que ele seja um casal. Como é que ela consegue ouvir isso que ele, tipo assim, tava namorando, tava traído por outra mina e toma uma atitude dessa e, tipo assim, namora com ele? Se isso aqui for verdade? Se eles forem o casal real? Não tem como essa porra ser verdade. Isso aqui é fake, porra. E quem deu o ingresso pra ele, eu. A gente ficou lá. Depois que ficou pra primeira vez, nunca mais pararam, foi isso? Exatamente isso. Termina de contar, né? Não, faz o seguinte, Silvio. Você pode terminar de contar a história dele? Claro. É, pode ser, mas... Só pra... Cara, então, ó, ficou no quarto. Lissá me contou isso depois, porque eu perguntei. F***, né? Não é meu relacionamento. Aí... Não, sem ofensa. De forma alguma, claro. Mas assim, vocês ficaram pela primeira vez, aí beleza. Ela entrou pra ela que ficou com ela, você terminou logo na hora. Eu tava no meio da ponte de Niterói, né? Ela tava dirigindo o meu carro. Então, se eu contasse naquele momento que eu fiquei com outra mulher e ela dirigindo, eu falei... Outras pessoas contaram, né? Foram na minha frente. Eu deixei ela em casa e aí, simplesmente, a foto sumiu. Caralho, ainda foi cuzão. Irmão, isso aí tem que ser mentira, irmão. Tu tá contando essa história assim, com tranquilidade, isso tem que ser mentira. Porque tu foi muito otário, mulher. Nossa, cara, tu não contou, viado. E o pior que foram as pessoas que estavam no nome da tua, hein? Foi, foi. Tá tranquilo, fica à vontade. Tô achando vocês um pouco assim... Calma aí, desconectado. Eita! Que isso? Não era exatamente isso. É prático. Não era isso que eu queria. Eu tô totalmente à vontade. Não, você quer fazer um beijo da amigo também, mulher. Um selinho? Um selinho, amigo. Eu quero gravar, irmão. Eu quero gravar. A gente vem aqui. A gente vem aqui. Depois eu vou dar a limpadinha. Depois eu vou dar a limpadinha. Vamos limpar a limpadinha. Fica lá aí, produção. Pra também não achar que tá definido nada, né? Maravilha. Gente, eu vou chamar o próximo casal, tá? A gente volta a conversar. Eu tô totalmente à vontade. Casal número 2, por favor. Tudo bem? Boa tarde. Se apresentem. Meu nome é Cristal. Eu tenho 28 anos. Vim de campus. Faço comunicação social. Eu sou a Carol. Eu tenho 26 anos. Eu vim do interior de São Paulo. Eu sou formada em comunicação social e eu faço educação física. E um relacionamento de quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano e pouquinho. Vem pra cá, vai pra lá ou vocês moram juntos? A gente mora no Grajaú. Eu moro com a minha avó. E aí ela mora com a minha avó. E eu moro com mais duas amigas. Então eu vim do interior de São Paulo e ela veio de campus pra fazer UF também. E a gente se conheceu lá. E você foi veterana dela? Não, a gente entrou juntas. A gente se conheceu no primeiro dia de trote. E eu não tinha entrado direto porque eu vim por transferência, fazer psicologia antes. E aí quando eu olhei pra Carol, eu falei, cara, eu vou ser amiga dessa menina. E foi isso durante muitos anos. A gente se conhece desde 2016. Porque assim, eu vim de uma cidade pequena. E assim, não é tão comum você falar sobre a sua sexualidade, né? Sobre bissexualidade. Então a gente se confundia um pouquinho. Pelo menos eu confundi um pouquinho. Mas eu vim de Indaiatuba, que é uma cidade do interior de São Paulo. Que eu passei na UF. Eu fiquei com medo da sua história. Você falou que eu conheci ela desde 2016. Mas falou que quando entrou na faculdade, queria virar amiga dela. Em 2016, quando eu olhei a Carol, ela é o pessoal mais animada de todos ali. Assim, super empolgada. Eu falei, caraca. Quando a gente se conheceu, a gente saiu todo dia. Foi muito engraçado porque pra mim o sentimento foi muito igual. E aí eu também olhei pra ela e falei, caraca, eu quero muito ser amiga dela. E a gente falou, vamos sair juntas. E a gente saiu na primeira semana juntas já. Mas ainda como amigas. Ainda como amigas. Não tinha nem colocado na ideia. Talvez muito inconscientemente, né? A gente ficava em rolês aleatórios. Entendeu? Não tinha nada sério. Essa era vídeo de balada. Essa é a versão. Olha o vídeo, olha o vídeo sim. Isso foi em 2016. E o primeiro beijo entre vocês aconteceu? Foi em 2016. Eu não consigo nem lembrar qual foi o... Essa tensão rolou muito tempo? Ou foi rápido? Assim, tipo, nessa época que a gente se conheceu... Pô, galera. 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 Tipo assim, não consigo nem lembrar quando foi o que aconteceu. Pô, galera. Não tem como, pô. Se você tá com uma pessoa que tu ama pra caralho, tu lembra, pô. Talvez tu não lembre o dia. Talvez tu não lembre... Tá ligado? Mas tu lembra a roupa que tu tava, o mês que foi? Aonde foi? Aonde foi? Eu preciso... Pô, você não lembrar aonde foi? Gente, é impossível. É impossível, pô. Conheceu? A gente ainda se entendia como hétero, mas ficava com meninas em festa e aquela coisa, né? Tipo, tô doidona e tal. É. E a gente namorou com outros homens nesse meio do caminho também. Então a gente se entendia como hétero. Cada uma de vocês teve um namorado... Sim. Não, a minha memória também é uma merda. A Gabriela me perguntou esses dias. Quando foi que a gente se... Primeira vez que a gente se viu? Tipo assim, ou foi julho ou foi agosto? Tipo assim, foi um dos dois... Acho que foi julho. Mas tipo assim, eu sei a roupa que eu estava, a roupa que ela estava, onde foi? O que a gente fez o dia inteiro, eu lembro, tá ligado? Tipo assim, óbvio que eu sei, porra. Porra, é impossível você não lembrar dessa... A data é beleza. A data é um detalhe. Mas porra, tu não lembrar como foi e onde foi é uma loucura, não? Então a gente se entendia como hétero. Cada uma de vocês teve um namorado... Sim. Nesse período de 2016 e até vocês começarem. Em algum momento vocês se afastaram? Na verdade, quando ela começou a namorar, o ex-namorado dela, ele era muito abusivo. E eu ficava muito incomodada com a relação. E aí eu me afastei. Mas em que momento, tipo assim, que beleza, você terminou com seu ex? Aí você também estava solteira, né? Pelo que eu entendi. A data é difícil. A data é tudo bem, não lembro. Meu ex, ela estava solteira na época, a gente voltou como amiga. Beijada na boca. Era isso. E aí ela ainda teve um relacionamento depois disso com outro menino que era... Que era super tóxico. Um grande... Péssimo. Pode, pode. Um grande filho da p***. E aí depois disso, eu acompanhei muito essa relação, assim, como amiga mesmo. E eu sofri muito também. E ela sofreu muito. Não existia uma possibilidade da gente ficar juntas. E nesse momento, eu já me entendia mais como bi. Não criava esse sentimento por ela, porque eu via ela sofrendo muito pelo ex. Eu comecei a sentir ciúme dela. Tipo, vinha uma notificação no celular de alguém que ela estava pegando. É, fica muito detalhada essa história. Mudada, né? Tipo, nisso, né, estava rolando o ex. Vinha a notificação de alguém que ela estava pegando? É assim? Tem feed? Tem o feed de quem está pegando quem? Isso ela começou a sentir ciúme, que eu também não entendia. Porque eu falava, cara, você estava sofrendo pelo seu ex ontem. Não conseguia absorver esses sentimentos que ela tinha. Mas você, em quem que pediu? Ela contava? A gente não se pediu em namoro. A gente chegou à conclusão que a gente já estava namorando. A gente não pegava qualquer coisa. É, isso é normal. Qualquer coisa era um tipo de briga de caidão. Isso é isso que acontece. É, pô, a gente está namorando. Quanto tempo vocês ficaram juntos até falar, tipo assim, estamos namorando agora? Início do ano, assim, tipo, de janeiro. Porque antes a gente já ficava, já tinha tido essa situação. Ela terminou em 2022. Desculpa, está ensaiado. Está ensaiado. Pegou muito? Todas as vezes que a Carol falava, a Cristal olhava muito para ela, parece que estava tentando entender a história que ela estava falando. Não, eu estava tentando ver se ela ia falar a verdade. Só isso. Aí você tomou. É uma justificativa que dá para acreditar tranquilamente. Não dá, não. Mais uma parada, então. Mais ou menos. Cristal, quando você foi conhecer seus sogros a primeira vez? Cara, a minha sogra eu já conhecia há muitos anos, porque a gente era amiga há muito tempo, né? Eu já conheci a família dela há muitos anos. Meu sogro, assim, quando eu conheci ele foi um pouco tenso, porque ele não me trata mal, nunca me tratou mal, sempre me tratou bem. Mas quando a gente começou a se relacionar, tinha um climão. E, assim, meu pai também não aceita legal, ela nem conhece meu pai, porque é inaceitável. Quanto tempo de namoro mesmo, desculpa? Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Comer bolo? Comer bolo! Ah, bolo formigueiro, né? O pico é um idiota. Para ele, a palavra não pode ter três significados, é muita coisa. Bom, meninas, muito obrigado. A gente vai chamar o terceiro casal. Rafael e Helena. O que é isso? Completamente desconectado, irmão. Tem que ir... Não muito à frente, né? É, cadê o amor? Cadê? Pô, espera ela. Vem junto. Ué, mas quando namoro muito tempo... Não, não, não. 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 Não, essa tua postura aqui foi de que tu não é namorado dessa mina. O que é isso? Completamente desconectado. Mano, todo mundo percebeu isso, mano. Estado, irmão. Tem que ir... Não muito à frente, né? É, cadê o amor? Cadê, né? Pô, espera ela. Vem junto. Ué, mas quando namoro muito tempo... Pode começar se apresentando, fala o nome de vocês. Meu nome é Rafael. Meu nome é Helena. Você me apresenta direito. Ah, eu tenho 24 anos. Eu tenho 22. Pô, cara, se apresenta. Já tá ganhando ponto comigo. Já tomou... Já tomou... Pô, essa... Olha, eu vou te falar. Essa taxadinha aqui é de namorada. Essa taxadinha aqui é de namorada. Essa taxada aqui... Essa taxadinha aqui... Você apresenta. Ah, vai começar já. Essa taxada aqui... Já tá ganhando ponto comigo. Sem jeito. Já tomou... Já tomou... Já tomou na frente de ser o casal, de fato. Faço medicina veterinária, sou formado em ADM. Duas faculdades, pessoal. Que posição, hein, meu amigo? Caralho, meu amigo. Eu sou Helena, tenho 22. Sou formado em publicidade e trabalho hoje em dia numa agência. E o casal Halena. Entendeu? Rafael com Helena. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? 1.4. 1 ano e 4 meses. Mas a gente se conhece há 10 anos. Ah, então por isso que essa picuinha aí... É, já se conhece. Já vem da escola, então? É, literalmente. É, a gente se conheceu na escola. A gente estudava na mesma escola. Então tu sempre estava de olho. Tá, mas 10 anos se conheceram, só namoro há 1 ano e 4 meses. Esse hiato aí, o que aconteceu? Ele namorava. Conhecida minha também. É, conhecida dela. Isso foi pré-pandemia, namorava pré-pandemia. Aí na pandemia acabou. Aí a gente se afastou e voltava. E nunca tinha rolado uma bitoquinha antes? Não, nada, nada. Eu nunca tinha tido empregado. Nada. Ela me ajudava no meu antigo relacionamento. É. Ele, quando namorava e brigava, ia lá em casa chegar. Cara, não parecia... Não, não... O que é isso, gente? Fique... Fique demais. Fique demais. Precisa... Pra você, Suka? Eu ajudar. Porra, não precisa... Pra você? Você era o ombro. Eu era o ombro. Ano e lugar do primeiro beijo agora. 2022, cinema na resenha. Cinema na resenha? A gente foi pro cinema, depois teve uma resenha. Qual filme? Toma e Trovão. Julho de 2022. O filme é uma merda. O filme é uma merda. Eu fui ver esse filme também com a Gabriela. Esse filme é uma merda. Esse filme é uma merda. Eu não peguei nada no filme. Eu nunca nem de... É, mas aí depois a gente foi pra resenha e aconteceu. E no cinema, nem um beijinho. Porra, sou fã da Marvel, cara. Mas sabe o que é foda? Às vezes que eu vou no cinema com a Gabriela também, não tem chance, velho. Ela é do filme, velho. A Gabriela é do filme, mano. Quer ver até... Até trailer ela quer ver. Ela não quer que atrapalhe, de jeito nenhum. Não tem um biricutico no cinema. Não tem uma gracinha. Ela é do filme pra caralho. Tá ligado? Por isso que eu nem acho isso errado. Nem acho... O filme é uma merda. Eu não peguei nada no filme. Eu nunca nem de... É, mas aí depois eu fui pra resenha e aconteceu. E no cinema, nem um beijinho. Porra, sou fã da Marvel, cara. Pô, vendo todo o filme. Cinema, cara. Sou da época no cinema, independente do filme. Helena, eu quero falar um pouco da sua versão da história agora, tá? Mas você sempre foi afim dele. Como é que foi? O cara ouviu tudo. Irmão, falando em cinema, eu não era a favor de ir no cinema com a Gabriela no primeiro encontro, né? Só que como a gente já se conhecia há muito tempo, não era um primeiro... A gente se conhecia assim, de conversar há muito tempo, a gente foi se ver pela primeira vez pra, de fato, a gente se ver pela primeira vez. Eu não ia conhecer ela naquela hora. E a gente foi ir no cinema na primeira vez, né? Irmão, eu fiquei tenso o filme inteiro. Porque, tipo assim, a gente chegou, conversamos um pouco, claro, e a gente foi pro cinema e, tipo assim, não teve muita ideia. É por isso que o primeiro encontro não pode ser cinema, mano. Não vá pro cinema no primeiro encontro. Porque, porra, tu não tem a chance de falar, tu não tem a chance de beijar, tu não tem a chance de fazer nada, mano. E tu fica ali duas horas se coma. Caralho, irmão. Pô, tu fica ali, tipo, todos os planos pra ganhar a Copa do Mundo ficar passando na tua cabeça, tá ligado? Passa todas as escalações do teu time. Pô, tudo, mano. Pô, tu passa todo o elenco do BBB na tua cabeça. Tu, caralho, meu irmão. Meu Deus, mano. Será que ela me achou bonita? Será que ela me achou feia, tá ligado? Pô, será que eu vou beijar? Será que eu não vou? Tu fica... Não importa se tu tem 15 anos, se tu tem 30. Se tu for no cinema pela primeira vez e não tem a chance de desenrolar ou beijar ou ficar ou desdar certo de alguma maneira pra depois ver o filme, tu vai ficar na merda. Marca minhas palavras. Eu ia vender. Tipo assim, a gente vivia num grupo e aí acabou que o nosso grupo foi, tipo assim, todo mundo foi casando. A gente meio que sobrou. Aí, tipo assim, ele já era meio assim... Eu sabia que isso... Pior que isso acontece, e eles parecem o casal de foto aqui, tá? Tipo assim, isso acontece. Num grupo do Barzinho, dos moleque, mano, o geral começou a namorar a filha. Antes era todo mundo vagabundo, ficava no Discord, ficava numa páreo o tempo inteiro, jogando, pô, NBA 2K até 7 da manhã, mano. De repente, geral não começou a namorar, filho. Geral não engatou namoros de 1, 2, 3, 4 anos, mano. Isso acontece. É assim mesmo. Aí, tipo assim, ele já era meio assim... Ele já era destruído, eu tô sendo humilhado aqui. Eu sabia que isso é... Humilhado, né? Não! O que sobrou, né? Como é que vocês abraçam pra tirar a foda assim, por exemplo? Tira a foda agora, vai! Pô, se eu tivesse que apostar, eu diria que aqui a história deles caiu. Pô, não tem como. Que casal? Que isso, cara? Tu não tá tirando foto que tu é um amigo, não, cara. Como é que você tiraria foto de casal? Isso aí não é foto de casal, nem foda. Já que ela tem uma foto com ele, mais te irrita nele. Ele é muito freio pra comida, ele não come cenoura, não come legume, coelha. Cenoura é de bagulho de coelho. Mais bobo de cenoura ele come. Cenoura é outra parada. Mas ele é muito freio pra comida. Pô, e o que que te irrita nela? Mano, ela é muito cínica. Cílica? Ela é muito cínica. Tipo, se ela fosse chegar no programa pra fingir que faz alguma coisa, ela iria muito bem. Não. Você viu que ela já me enganou de uma forma que eu fiquei até com medo de perguntar alguma coisa. A família de vocês é próxima? É, virou próxima, né? Ainda mais ficava do meu primo. Então o único ela que vocês tinham era só o primo? É, o irmão dela, só que eu não falava... Pô, cara. E ela é sua amiga? Hoje em dia? Não. Vocês moram juntos? Não. Porque Deus me livre. Não dá. Você viu esse sinal dele, tipo assim, cara, ela falou Deus me livre, cara. Caralho, ele mandou um Deus me livre e ela mandou um Deus me livre. Ele falou um Deus me livre sem falar e ela falou um Deus me livre. estar junto com a minha namorada com um ano de membro. Pô, se alguém te perguntasse se eles vão morar juntos, você falaria com esse repúdio que ele falou? É, é. Mas assim, mas casal é assim também, mano. Fala assim, eu entendo, tá ligado? Eu entendo. Parece ser ele, de fato. Casal é isso aí, casal é isso aí. Um implicando com o outro. Se não for assim, é melhor nem ser casal, porra. Quanto a gente vai morar? Quanto a gente mora. Não moramos juntos. Tem um repúdio mútuo ali, né? Ela falou Deus me livre. Tem um repúdio mútuo. Vem enrolar se vocês demorarem juntos. Não. Acho que não. Ele ia ficar jogando, ia me irritar. O que ele joga? Ele joga COD. Warzone, né? Não, o PS4 não tem. Eu não paro, então. 21. PS4, a gente corta isso aí. Não tem, só PS5. O cara quer tensionar. A tranquilidade que ele falou isso. Não tem, só PS5. Mas assim, ele tem um PS4, tá ligado? Porque, por exemplo, qual foi a parada? Eles dois chegaram, pô, todo abraçadinho, elas chegaram muito mais abraçadas. Vocês chegaram separados, tá ligado? Saindo na porrada, criança. Você andou na frente, ela atrás. Isso, assim, não pode significar alguma coisa? Pode. Tipo assim, eu tenho essa parada, mas é porque eu tenho esse cuidado. Eu tenho esse cuidado. Tipo assim, quando a gente vai sair ou entrar em algum lugar, a Gabriela, eu boto a Gabriela pra ir na minha frente, assim, pra, né? Pra ficar na atividade. Tipo, porra. Tipo, sai do carro. Sai do carro, fica do lado. Deixa ela sair pra, né? Eu tenho esse cuidado, tá ligado? Não, pode não significar absolutamente nada. Mas chamou a atenção. Uma mão dada aí, só pra ir, né? Quero que malvontaste essa maldade. Malvontade, até malvontade. É uma discussão. Eu não tô gostando. Eu acho que o meu núcleo inteiro de amizades, ele já pegou. É mil, é mil. Não, beleza, galera. Vamos manter vocês aqui por enquanto, vamos chamar o próximo casal. Coríntia? Ih, é Coríntia. Olá. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Se apresenta, por favor. Meu nome é Camila, o nome dele é Felipe. Vai me apresentar também? Desculpa, perdão. Perdão, perdão. Gente, pode sair o casal. Quantos anos? Eu tenho 23. 24. E agora eu quero saber a história do casal Camila e Felipe. Eu, tipo, eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Só de vista? Não, é porque ele estudou na mesma escola que eu. Perfeito. Só que ele era mais velho do que um. Isso aqui no Rio? Em Terói. Em Terói. Pô, rapaziada, eu adoro essa perrinha. A gente começou a conversar pelo Instagram e tal, só que eu tenho um bloqueio, eu não gosto de ir pra date, essa é a verdade. Eu dei pra date. Aí eu sempre enrolava ele, enrolava, enrolava, e eu ia viajar. Enrolava. Viajar com minha amiga pra Mauá, não sei se vocês entendem. Aí ele levantou, falando assim, ah, curiosamente eu também ia com o meu amigo. Entendeu? Ele foi pra Mauá atrás de mim. Ela acha que eu fui atrás dela, mas eu tinha coisas pra resolver em Mauá. Curiosamente, ela estava lá também. Não tem nada pra fazer em Mauá, cara. Tem cara de caô, porque pra mim, porque um cara que mora em Niterói é corinthian. Minha família paterna é todo corinthiano. Meu pai é corinthiano roxo e passou pra mim, resumidamente é isso. Graças a Deus, eu sou corinthiano. Niterói é corinthiano. Você avisou a ela que ia pra Mauá? Você descobriu sozinha? Você viu pelo Instagram? Não, a gente tava trocando um WhatsApp, entendeu? E aí eu... Tô tentando prestar atenção na história. Eu me ferrei tudo, porque ela ficou no hotelzinho bacana e eu tava sem grana e aí eu fiquei numa barraca fria de Mauá que faz um frio absurdo com um amigo meu dormindo de conchinha. Mas acabou que resultou nisso. Não achou que ele era um stalker maluco, não? Cara, não, pior que não, porque tipo assim, sabe Niterói? Não sei se você sabe, Niterói todo mundo se conhece. Meu amigo, ele vem de Brahma. Todo mundo fala isso. Ele sempre pedia com o meu amigo. Ah, vê o número dela. E no final deu certo, né? Tô uma quinta. É eficaz pra você, ele não teve atitude porque ele pediu o telefone pro outro, pro terceiro. Exato. Eu viajava atrás dela, não teve atitude, né? Mas aí depois disso tudo, ele veio e aí foi. Pediu o telefone, mas você não disse que conversava pelo Instagram? Não, foi antes. Então, porque tem o outro lado da história, que ela curtiu, a história que eu postei e aí eu já fiquei atento. Aí que eu fui pra cima mesmo. Filipão, qual que é o nome do cachorro dela? Ela tem um que faleceu agora, Pucu Bronx, e ela tem a Malala. Porra, parabéns, hein? Parabéns, mas sim. Só pra contextualizar, porque ele tá rindo como um doente, ele falou no meu ouvido assim, já se perguntei, tá ligado? Aí pesou o clima inteiro, né? Não, relaxa, relaxa. Mas é isso, a gente se encontrou em Mauá e aí tipo, lá rolou e a gente não se desgrudou mais, cara. Tá, e aí vocês estão juntos há? A gente tá há dois anos e seis meses. Já moram sozinhos? Tem planos disso? Não agora. Ficou bem mais pra frente, cara. Vocês fazem faculdade? Sim. Sim. Eu faço direito e ele faz... De jornalismo. Ele faz o quê? Ele ia ficar puto comigo. Vai continuar namorando com o pai, pelo respeito. Pô, esse pai é um casal também. Eu pedi ela. Então você fala. Então começa falando. Cara, então, a gente já tava ficando bem, assim, legal. Pô, a gente tá meio que namorando, né? Porque você meio que mantém um compromisso com a pessoa ali de ficando sério, né? Eu falei, cara, tem que pedir alguma hora, né? Porque tem que rolar o... Quer namorar comigo? Aí eu levei ela ali numa orla de Niterói. Pô, mas... Não tem muito disso hoje, né? O quer namorar comigo? Não tem muito disso. Tem... Meio que vai ficando, né, Lorena? Meio que vai ficando. E aí, de repente, tu tá namorando, não é? Meio que assim, hoje em dia? Tu começa a ter ciúmes. Tu começa a falar. Pô, não tô ficando mais com ninguém. Quando tu vê, né? Quando tu vê, de repente, tu de fato tá namorando, né? Foi se o tempo, tendo um tempo, que a gente botava namorando no Orkut ou no Facebook, era cravado. Era... Era o casal, de fato. Mas hoje em dia não tem tanto. Depende da mina? É aí mesmo. Aí na orla é pra gerar um clima, né? É, porzinho do sol. Como é? Que eles falaram por do sol junto, viado. Querer namorar muito, hein? Ave Maria. Cordar cinco da manhã pra pedir namoro? Pelo amor de Deus. Acho que tá bom, né? Tá bom. Eu agradeço. Finado do Facebook. Cara, vou te falar. Casal cinco, por favor. Dá pra descobrir até agora quem não é casal. Mas qual é o casal? Tá difícil. Tipo assim, eu acho que o primeiro... Ah, velho, sei lá. E vieram... O primeiro é o menos casal que tem. Vieram no dress code. Já deu pra ver uma sinergia. Se apresentem, por favor. Nathan. Matheus. Idade de vocês dois? Tenho 28. 29. O que vocês fazem da vida? Eu sou designer e ele trabalha na loja do pai de pet shop. Eu gerencio pet shop, mas também sou formado... Mãozinha dada. Filas por fora. Pra tentar dar aquela... Sou gerente lá da loja. E há quanto tempo juntos? A gente tá um ano e um mês, né? Um ano e um mês. E na loja, vende mais o quê? Ração, né? Médica... Ração, né? Pet shop, porra. Uesh. Na verdade, é casa de ração. Porque pet shop tem banho e tosa. Então, é só casa e ração. Onde vocês se conheceram? É porque, na verdade, a gente começou como amigo, né? A gente era do mesmo curso. Eu sou veterano dele na faculdade. A gente se conheceu lá em 2013. E a gente ficou com uma amizade por uns bons anos, assim. E a gente entrou pro mesmo time de cheerleader. Liga de torcida, assim, de faculdade e tal. E aí, a gente virou o melhor amigo um do outro. Só que a gente começou a ficar, ficar mesmo, recente, assim. Tem no Réveillon de 2023. Eu vou expor a minha burrice aqui. O Réveillon de 2023 é o de agora? Agora? Não. 22 para 23. É o último lá, né? Não, mas aí a gente não começou a namorar no Réveillon. A gente começou a ficar no Réveillon. Foi a primeira vez. Não. É porque, tipo assim, tem uma história na faculdade, a gente estava todo mundo bêbado na praia, aniversário da Júlia. E aí, estava todo mundo já bêbado, e estava aquela rodinha, vamos todo mundo se beijar. Esse foi o nosso primeiro beijo. Lá atrás, quando a gente era amigo ainda. A galera mesmo interpretou, vocês também interpretaram. como alguma coisa de doidão. É porque acontecia com o Geraldo. Todo mundo na verdade, né? É, então foi. Mais um. É, esse eu não conto, não sei se eu não conto. Foi o meu primeiro beijo gay, assim, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com um homem, ele e tal. Ele fingiu que nada aconteceu. A gente beijou várias pessoas, né? Eu falei, esse beijão aí foi um pouquinho diferente. Um beijão, um beijão mesmo. É. E aí, quem que pediu quem é namoro? Eu pedi o rapaz aqui. Aonde? Em casa. Quarta-feira do carnaval, quarta-feira de cindas. Quarta-feira de cindas. Então, foi um dia, tipo, que a gente decidiu não ir pro carnaval, pra nenhum bloco. A gente tava cansado. E a gente ficou na casa dele, tipo, bebendo, conversando, trocando ideia fora. E, tipo, aí num momento ele largou, ele só jogou, assim, entendeu? É mesmo, tipo, do... Brincadeira, assim. Brincadeira, assim, sem brincadeira. Aí, falou, vamos jogar, né? Brincando nada. Aí, não, é sério? Se der errado, ele falou assim, tô gastando, pô. Tá maluco? Matheus... Tô gastando, pô. É bite. É bite, igual no Twitter, né? Se deu errado, é bite. Tô imediatamente, assim... Não, eu tava querendo, né? Por isso que eu falei que ele jogou, mas, assim, eu já tava querendo. Assim, e desde o Ano Novo e o seguinte, Carnaval, tá? A gente passou direto junto. Passaram onde, Ano Novo? Cabo Free, junto. Não, Ano Novo, perdão. A gente fez o que se avala no Carnaval. Cabo Free. É, Réveillon, foi Cabo Free. Natan, esse teu suor aí na testa é de calor ou porque tu tá nervoso que tu tá mentindo? É genética. Meu pai, é... Caralho! É genética. Acho que vamos encerrar aqui agora pra gente poder eliminar o primeiro caso. Essa mão dada o tempo inteiro aí, all time, querendo afirmar alguma coisa que não é verdade, né? Não, essa mão dada o tempo inteiro. Porque eu acredito mais na implicância ali, há um tempão, pô, chatona, do que essa mão dada, tá ligado? Tipo... Né? Se for parar pra... Acho que a gente consegue tirar um veredito. Rafa e Helena, não fiquem bravos comigo. Helena já me olhou, já me deu uma encarada ali que eu fiquei com medo, então peço desculpa, tá? É um voto amigo. Qual vocês? É aquilo, numa competição nível alto, altíssimo, tá? Altíssimo nível, acho que todos os casais aqui pareceram casais. Até mesmo, Rafa e Helena, se por acaso a gente tiver errado e... Não tá, é, é, não. Também acho que não, mas se a gente tiver, vou entender o porquê que tá, mas hoje meu voto é nos dois também. É, 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 mas só que é, é, mas acho que eu voto... É, eu acho que eu votarei no corintiano primeiro, ou no primeiro casal, tá ligado? Tipo, sei lá. A história dela, pô, não gosta de ir pra date, ele falar, então eu vou pra Mauá atrás de você. Mesmo a gente se conhecendo em Niterói o tempo inteiro, precisou ir pra Mauá, não tinha um contatinho que poderia falar, pô, ela tá na lanchonete e tal aqui em Niterói, precisou ir pra Mauá pra isso? Hum, pô, e ninguém puxou esse fundamento, tá ligado? Pô, sei lá, tá maneiro. Dos cinco, é claro que eles vão perguntar mais coisas, mas dos cinco eu acho que o corintiano ali pode ser gostei de errado. Vamos ver. Grande casal de amigos. É, mano. Rafael e Heleno mesmo. É, eu não tenho muito o que falar, eu concordo com meus amigos, Rafael e Heleno também. Cara, eu só queria aproveitar pra levantar um alerta, Vitor e Mari, que também me pareceram um grande casal de amigos. Se pegam muito. Se pegam muito. É, não, assim, com frequência. Deve me beijar na boca depois de um combi de gin, é loucura. O Rafael ainda tá muito no código, ele vai dar mais foco pra essa amizade. Bom, então é isso, né, rapaziada? É isso, gente. Façam muito palmas. Rafael, muito obrigado. Carabinosos. Pois é, Ian. Quatro casais aqui, e eu queria começar puxando uma perguntinha pra cada um de vocês, que é, tipo assim, o que vocês curtem fazer juntos? Começando aí por Vitor e Mari. Vocês também gostam muito de treinar, ir pro crossfit. Porque a gente se conheceu no crossfit, né? A gente gosta de ir pra crossfit. Aí a gente treina, no treino da manhã de sábado, e aí depois a gente já pega e engata na... Vai tomar no cu de vocês dois, porra. Essa não pode ser a primeira resposta de vocês, não, como casal. Pô, não fode, porra. Porra, a gente gosta muito de fazer crossfit junto, vai se foder, porra. Aí, porra, isso aqui foi um... Cara, se eles forem o casal, eu vou ficar puto com esse vídeo. Tô falando, já estou avisando. Pô, que isso, cara? Pô, tá ligado? Na praia. É porque a gente trabalha muito durante a semana, né? Sou advogado. Durante a semana, pega pra ficar os dois juntinhos ali pra curtir esse treininho. Praia depois, justo. Ah, Cristal e Carol. A gente gosta de rolezinho, barzinho. Mas, além disso, acho que tem uma outra coisa também que a gente gosta muito, que é assistir reality de casal. Trash. Casamento é sério? Exatamente. Bom programa pra se fazer em casal mesmo. Camila e Felipe? Não, a gente gosta, eu gosto muito, ele passou esse vício de jogar. Tensuit. A Ivory Cookies, de Mario Kartia. Cai na porrada e eu sempre ganho também, né? Mas, além disso, ensaio também, né? Vava praia, rolezinho também. Matheus e Nathan, o que vocês fazem juntos, meus amigos? A gente passa muito tempo em casa, tipo, jogando, assistindo filme. Jogando o quê? Jogo de tabuleiro. Quando é só a gente, a gente gosta de assistir filme trash. O Megalodon. Sharknado. Sharknado, por favor. Não, a gente sai pra barzinho e pra carnaval. Balada, balada mesmo, a gente não curte tanto. Uma coisa, um samba na Pedra do Sal. Um exemplo, assim, não? Uma coisa assim. Não, rola. A gente cansa um pouquinho. Sai, mas a gente não é o caso. Tipo, toda semana, ele todo final de semana. Tá difícil, hein, mano? Faz isso também, ah. Um, tu é 28, tu é 29. Vocês não tão velho, não, gente. Tamo sim. A minha pressão é de 60 anos de idade. Perda, é meu idosinho, né? Quero pensar, tá acontecendo uma coisa aqui em paralelo direto. O nosso casal amigo que se pega, tá toda hora assim, ó. Fofotinha, fofotinha, fofotinha. Toda hora varejando, como é que vai ficar, gente? A gente gosta muito de assistir vocês. Então, tipo assim, a gente tá aqui agora e a gente fica... Tu comentou, tá ligado? O Fofinho, porém, esse daí tá ficando batido. Cara, um bagulho que me pegou mais cedo. Quando alguém falou que eu pedi de namoro, a Cristal fez uma cara, tipo assim, queria ter sido pedido em namoro, tá ligado? Tem coisa ali, né, Rorque? Tem. Tem o sensor aranha tá pitando ali, né? Tem caroço, mangua. Vocês já viajaram juntas? Vira de costas uma pra outra. Rapaz... Levanta a mão, quantas viagens já fizeram juntas? Vira a mãozinha. Mostra uma pra outra. Eu perdi a mão lá. Caralho, Beltrão, foi bem demais, Belt. Que isso? Que isso, ouviu? Ah, é verdade. Eu tava pensando só nas duas mais recentes. Não, às vezes, mas também, cara, às vezes não significa nada também. É só porque eu queria ver ela, eu queria ver a desunião. A união já vi, entendeu? Eu quero ver como é que... Não, mas se bem que se a gente parar pra pensar, a gente já viajou mais vezes do que... É porque, assim... É verdade, gente. É complicado. É complicado, né? Pra vassouras, várias vezes, quando a gente era... Eu tô falando como casal. Vocês duas viajando como casal. Posso fazer só uma pergunta pra Camila e pro Felipe? Fala. Vocês costumam viajar muito? Cara... Pra Cabo Frio, sim. Só pra Cabo Frio. Recente? Direto, sim. Agora, grandes viagens, fez uma só. Pra Paris. Onde? Paris. Eu meto um Paris. Eu deixei dois no f***, né? Não, viajei, viajei, viajei. Então, Tom, foi o seguinte. Vocês poderiam, por favor, dar um passinho pra frente? Se vocês puderem olhar um pro outro. Cara, deixa eu só... Deixa eu só... Eu vou... Eu não tô enxergando. Eu vou ser o juiz aqui, hein. Fala alguma coisa aí. Fala que ama ela. Te amo. Não, eu te amo. Tá com muita vergonha, não? Eu tô. Um pouquinho? Mas é pros amigos ou porque você tá com vergonha mesmo das câmeras? É, das câmeras. Não são muito... Chega um pouquinho mais perto. Pode? Você se importa? Chega um pouquinho mais perto? Um pouquinho mais? C***. Estou pras p***. É... Forte, 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 forte. Passou, mano. C***, eu achei que ia dar uma... Forte, forte. Então, vamos trazer uma... Bem, Marcel foi bem. Eu acho que eu... Não, eu não quero só que diga quem é mais, não. Eu quero a história de ciúme. Eu tranquei uma mulher no quarto. Eu pulei a janela. Pra ficar com ela. Ela não vai ter ciúme disso. Foi por ela, pô. Que você incentivou ele a fazer a parada. Exato. E aí eu já tô também. Eu fico úmplice, né? E aí... Sai, 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 sai. P***, já era pra ter tirado eles desde o começo. P***, mano. Cara, que cas... Gente, que casal não sabe um ano de namoro, quem é o mais ciumento? Ou história de ciúmes. Tipo assim, qualquer coisa, mesmo boba, mano. Tá ligado? Tipo assim, esses dias, mano, eu tava no shopping. Esses dias não, ontem, pô. Depois do panelo. Eu fui no shopping. A galera do grupo, tá ligado? E aí eu sentado lá na hora que eu tava comendo. Aí eu falei pra Gabriela. Pô, tô sentado aqui. Tô no shopping comendo. Aí ela mandou. Quem? Quem está contigo? Olha pra eu jogar o teu... Tá ligado? Pra eu jogar os teus bagulhos pela janela do terceiro andar é um, dois. Tipo... Mano, qualquer casal tem uma história bobeirinha assim, cara. Qualquer um lembra na hora, tá ligado? De alguma coisa, de alguma situação, tá ligado? P***, é impossível. E eu fico tipo, caralho, será que isso acontece? Eu fico com ciúme, mas assim, bloqueando, sabe? Mas eu sou ciumento pra galera. É, eu mandei pra ela solidão e liberdade, Gui. Eu até mandei a foto pra ela. E aí ela fala... Aqui, ó. Eu mandei a foto pra ela. Solidão e liberdade, tá vendo? Até escrito aqui na legenda. Aqui não vai focar. Não tá no foco automático. Aí ela mandou aqui embaixo, ó. Para aquele setup voar pela janela do terceiro andar é rapidinho. Porque não vai focar legal. Mas, mano, a Gabriela é isso aí, irmão. E quem tá namorando tem essa história assim de ciuminho, que um é ciumento ou o outro é mais ciumento. Ou às vezes fala uma besteirinha, tá ligado? Todo mundo tem essa historinha, pô. O casal sabe quem é. Quem é mais ciumenta? Eu, tranquilamente. Aí, ó. Tá vendo? Todo casal sabe. A gente tava no quadrilátero. Tava rolando música, enfim, lá. E aí uma garota que eu conheço, sei lá, acho que era da UF. Nem sei da hora que eu conheço a garota. Começou a dançar e começou a vir pra chegar perto de mim. Tipo assim, tava sentada e ela veio meio que em cima, assim, dançar em cima. Ela sentou no colo, praticamente. E é bom demais, pô, se eu não tiver ciuminho, eu me preocupo, Ariana. Se não tiver um ciuminho exacerbadinho, um pouquinho acima do tom, desconfia. Desconfia. Ela acho que era da UF, nem sei da hora que eu conheço a garota. E começou a dançar e começou a vir pra chegar perto de mim. Tipo assim, tava sentada e ela veio meio que em cima, assim, dançar em cima. Ela sentou no colo, praticamente, da garota. Fiquei na minha e tal, só que aí ela já ficou com aquele olhar lá de longe. De matar essa garota. Aí ela tava com uma outra amiga nossa, que também é desse mesmo estilo, assim, também bem ciumenta. Puxaram a garota, ela já começou a falar, tá maluca? Tá maluca? Pô, juízo, juízo. Perfeito. Eu acho que ele tem mais ciúme. É porque eu sou meio... Calma. Já respondeu, já respondeu. Você é sniper. Ah, tipo assim, ah, não, não, eu sou uma pessoa muito de boa. Ela pega umas pessoas, assim, do meu âmbito social, que aquelas ali eu não posso nem... Ela sabe de algo. De algo que não existe, né, mas na cabeça dela existe, então... Mudou um amigo aí, velho, de graça. Aquele abraço pra foto que eu pedi no início também, você consegue fazer um abraço pra foto? Vai, tira a foto aí. Ó, aí foi mais casal. Aí foi mais casal, né? É, aí foi mais casal. E vocês dois, quem é o mais ciumento dessa história? Sou eu, sou eu. Tem alguma história de ciúme, assim? Lá no início, quando a gente começou essa coisa, né, de ficar e tal, que a gente era amigo... Esse cara, ele tem um olhar esquisito, mano. Um olhar meio... Meio perdido, assim, de quem... Sei lá, meu mano. Tinha um outro menino também que eu acabei ficando várias vezes, entendeu? E ele ainda é amigo meu hoje. É o meu nosso, né? É a minha... Você fica de boa com isso também, suave, suave? Esse amigo específico, ele é bem saidinho, ele é bem... Ah, é... Saidinho, cara. Muito... Uh, sabe? Mas eu não tenho ciúme do Matheus, eu tenho ciúme dele. Bom, rapaziada, acho que pra gente finalizar, só pode fazer também uma pose pra foto aí, só pra... Pô, difícil demais. Difícil demais. Cara, a gente vai ter que eliminar alguém, gente. Se não, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai conseguir. Não, eu acho que também faz parte de um vídeo como esse, tomar decisões duras, Marcelo. Eu puxo e eu vou pra bala de prata. Vitor e Mariana, essa é minha bala de prata de hoje, toma essa. Pô, eu vou votar na Cristal e na Karol, mano. Eu acho que eu vou com o Pig, hein? Elas não me passaram a segurança que os outros estão passando. Não. Mas assim, a bala de prata do Chico, ela me convence também. Eu tenho muito mais aqui, do Vitor e Mariana, que é aquilo, pode ser um erro monumental, mas me parece muito um casal muito tranquilo, muito bem resolvido. Eu vou de Vitor e Mariana. Eu também vou de Vitor e Mariana, aproveitado, deixa aqui. O primeiro é o menos casal de todos, galera, eu também acho. Porque Vitor e Mariana, então eu vou neles também. Beleza, 4 a 2. A bala de prata do Chico. Vitor e Mariana, uma salva. Muito obrigado. Valeu, valeu, Vitor e Mariana. Muito obrigado. Bom, galera, e hoje é o seguinte, vocês já perceberam que tem uma novidade aqui no nosso cenário. A gente está com a Stanley agora, galera. A Stanley vocês já conhecem. Bebida geladinha toda hora. Na nossa gravação aqui, meu refrigerante não esquenta. E, pô, vou até dar um golinho, né? Forte. Quem não tem um, compra. Quem não tem um, compra. Esses cofílios novos aqui vão ficar com a gente, tá? Até porque não tem coisa melhor do que o Happy Hour com o Stanley, tá? Porque sua bebida fica gelada aqui, Vitor. O último gole. Ah, mulher. É... Galera, lembrando que pra tomar uma só assina maior 18 anos, hein? E aproveita o quê? Que a gente conseguiu o cupom desconto. Tá brincando. Aqueles caras 15 que garantem 15% de desconto para qualquer produto da linha Happy Hour e da Stanley. Tem o QR Code aqui na tela, então vai lá e aproveita, filho. Dê essa moral. Lembrando... Tô querendo pegar ela faz tempo. Tempo limitado, hein? Não vai perder a chance de ter um copo de Stanley. Agora, com calma, a gente vai organizar. Temos três fucking casais. A gente vai ter que transformar eles em amigos. Porque só tem um casal de verdade aqui. Desafiozinho básico que a gente vai propor pra vocês. Um passinho à frente vocês dois pra cá assim, rapidinho. Agora faz o seguinte, beijo no pescoço. Não tá legal, não foi legal, não foi legal. Fraco, fraco, fraco. Um beijo de volta, você não quer um beijo de volta? Não, de repente... Ah, um beijo de volta? Foi, tá indo, vai, vai. Pô, foi um beijo de volta. Foi ruim, hein? Hummm... Se eles forem o casal no fim das contas, desconfia um do outro, hein? Não tá maneiro. Tipo assim, só pra dar, tá ligado? Só uma bitoca. Só pra ter, muito rápido. Pô, e cadê o amor? Acostumado, normal, terça-feira, né? Por favor. Dois. E chamou o pescoço. É casal. É casal. Não, e se não for casal, não vai dar certo pra cacete também. Não, por favor, Camila. No Filipão, no Filipão você é agora. Gente... Tem amor ali, gente. Filipão, se não for, tu vai sair da Freight Zone hoje, irmão! É hoje, irmão! Ué, campeão! Hoje o Corinthians vai vencer. Cristal e Karol. Tudo burocrática, foi burocrática. Que aí? Calma. Qual te convenceu mais? Qual te convenceu menos, né? Convenceu menos pra mim foi Natan e Matheus, mano. Menos que a Cristal e Karol agora, depois uma tirando o braço da outra. Não, pra mim Natan e Matheus também. Foi aquele... Mas ainda é... Faltou pegada. Não, beleza. Felipe, o Corinthians ou a Camila? Eu sei que é você, Amazon. É, eu sei. É ela, é ela. É, eu posso ter errado, mas eu puxaria já uma votaçãozinha, cara. Eu acho que foi pra puxar, mano. A cor vai ser do beijo que aconteceu no pescoço e essa falta de atração que teve nesse beijo. Então assim, a minha votação vai pra tirar Natan e Matheus, porque pra mim vocês são amigos. Eu vou junto, faço das palavras do Maciel as minhas. Dois votos. Ramon não fez uma cara de que concordou muito não, hein? É, então, cara. Eu acho que eu tô indo na Cristal e Karol. É. A Cristal e Karol... O casal é o Corinthians, mano. O casal é o Corinthians. Três a dois, Beltrão. O casal é o Coringa. Eu não vou fazer isso com a galera. Meus amigos identificaram, eu vou com eles. Matheus e Natan, uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Aparentemente... Chegou a hora, né? Vamos lá, Cristal e Karol. Quando vocês pensam numa viagem assim, né? Vão passar em algum lugar pra passar uma data comemorativa, né? Vocês pensam em o quê? Na Karol vegetariana. Então eu sempre penso na possibilidade dela conseguir comer alguma coisa que não seja omelete. Legal, maneiro. Um chalé? Um hotel? Uma viagem pra sei lá onde? A gente tem muita vontade de ir pro Chile. A gente tá planejando. A gente tá planejando essa viagem, mas ainda não tem data. É uma coisa que a gente fala. Não é algo que eu quero fazer agora, assim, né? Não sei se a gente tava perguntando. E só não uma viagem planejada com os amigos? Isso. Camilo, Felipe, em relação a essa parada de romance, assim, data comemorativa, o negócio? Mais acessível, assim, eu acho que a região serrana do Rio. Eu acho que tem uns lugarzinhos maneiros. Uma onde a gente se conheceu é um lugar muito bom. Inclusive recomendo pra casais. Ótimo lugar. Mas eu acho que sonho, assim, acho que você vai concordar comigo, é Maldivas, né? Só que é um sonho distante. É, mas aí é... É distante, demora. Mais um dia, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar. Bacana, gente. Muito legal. Posição favorita. Eu não queria estimular o imaginário de vocês, assim, né? É complicado. Vou resumir, rápido. É tipo conchinha de lado, pronto. Fala dele, então, e você fala dela. Eu acho que a dele é de quatro. Acertou. Que sujeito foda. Com o dedinho, cara. O dedinho, cara. Todo feliz. E a dela? A dela... Aí, aí, eu quero ver. Por cima? Se você tá na dúvida sobre isso, compadre, se você tá na dúvida sobre isso, meu parceiro, eu tenho uma notícia que não é boa, mano. Se sobre isso, Arena, um ano e seis meses, se ele está na dúvida sobre isso, aqui acabou. É o famoso fode fofo, né? É o famoso só pensa nele. Pô, ele nunca perguntou em que posição o Camina quer ir, irmão? Que isso, cara? Ou ele nunca fez a... sei lá. Agora eu vou um pouco mais além, tá? No meu palavreado. Ou ele não sabe uma posição que a mina dele chega mais no orgasmo? Que isso, cara? Então, é o famoso fode fofo, né? É o tal Gose Dorme. Né? Olha a cara da mina! Aí... Pô, aí é complicado, pô. Aí é muito difícil. Por cima? E de quadro também. É. É um de quadro também. Eu não queria repetir, entendeu? Eu não queria repetir. Cara, não são eles o casal. Fica bom. Se for aqui, ele entregou... Se eles forem o casal, ele se fodeu demais aqui. Mas essa resposta... Não, mas olha só. Eu vou ter que fazer aqui um advogado do diabo fudido aqui. Porque pelo background que elas têm, eu entendo se isso é um bagulho mais difícil de responder, tá ligado? É, pô, pra caralho. Não cravaria o martelo por causa dessa resposta, não. Embora, claro, tenha parecido muito mais natural de responder do que elas, mas pô, elas têm esse background aí. Tipo, o diferente que eu falei foi, tipo assim, ela cravou o dele, tá ligado? Ele não cravou. Ah, tá. E ele não cravou o dela. Cara, e assim, tipo, vamos lá, uma briga mais pesada que vocês já tiveram. Boa. Só hoje mais três. Como é isso? Só hoje mais três. Tô brincando, mais ou menos. Mais ou menos. Cristal é muito enrolada. Tipo assim, muita coisa. Vocês são diferentes demais nessa questão? Tipo... Muita coisa. Eu me arrumo muito rápido, eu fico pronta muito rápido e Cristal é tipo... 10 minutos de casa e ela tá deitada ainda. Não, não. Eu tenho que me preparar algumas duas horas de antecedência e ela em 15 minutos tá pronta. Isso não é motivo pra ser uma das melhores brigas. Não. 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 Eu não acredito. I don't believe you. I don't believe you. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ficando? Isso dá uma discussão, né? Mas isso é todo dia, porra. Isso aí, caralho. Pô, a gente tá falando de briga, porra. Claro, tem. Tá ligado? Elas ficam. Elas ficam. Que é, inclusive, a minha aposta. É, mãe. Eu também, mano. Pra mim é nítido que tem carinho. Pra mim é nítido que tem carinho, tem amor. Tem tudo, mano. Tem porra, companheirismo. Tem uma relação. Uma amizade braba. Eu só não sei se vocês têm, de fato, o que a gente chama na sociedade de namoro, né? Por que a Carol faz que tu mais detesta? Cara, ela responde mensagem por textão. Tipo, eu tô conversando com ela, a gente tem algum desentendimento. Vai vir um textão. Isso realmente me dá vontade de... Eu e a Gabriela, a gente tem isso aí também. Só que assim, eu e a Gabriela, a gente sofre uma parada porque eu, eu sou velho, né? Vocês sabem que eu sou velho, né? Eu não sou da comunicação do WhatsApp. Então, o Igor deve saber disso, porque o Igor conversa comigo diariamente. Eu sou meio seco, tá ligado? No WhatsApp. Então, às vezes, eu falo uma parada que parece ser outro tom, tá ligado? Tipo, como é que eu posso dizer? Tipo... E aí, às vezes, a Gabriela responde a parada. Caralho, cara, nem fiz isso aqui. Eu falei, mano, Gabriela, eu... É porque eu esqueci de mandar um emote ou alguma coisa. Ou mandar uma risada no final, tá ligado? Tipo assim, às vezes, eu sou muito seco. Eu sou direto ao ponto, entendeu? E aí, quando eu tô conversando ou começo a discutir com a Gabriela, eu falo assim, parou. A gente não vai conversar isso pelo WhatsApp, porque tu vai entender uma outra coisa que eu digitar aqui e é outra parada. A gente vai conversar isso aí ao vivo ou por telefone em outro momento, tá ligado? E já calhou de eu falar assim, Gabriela, depois a gente... Tipo assim, eu falar seco com ela. Tipo, cara, essa conversa vai acabar agora. A gente vai conversar sobre isso depois. E aí, ela tirar a conclusão dela e me responder de uma maneira nada a ver, tá ligado? Porque, tipo, eu não consigo escrever, cara. Conversar sem passar o tom que eu quero passar como se fosse falando. Eu não sei se é porque eu sou velho, tá ligado? E deve ser. Provavelmente. E o contrário? É essa coisa de ser atrasada, pô. Isso é o que mais me pega. Perfeito. Camila e Felipe. Acaba pensando em repetir. O cara não sabe escrever? Não, mas é que eu tô te falando. É porque, mano... Tipo... É foda. Parece grosseria, tá ligado? Tipo... Eu não sou da velha, da nova geração que fica, tipo... Tudo é uma ironia. Tudo escreve meia-palavra pra brincar, tá ligado? Sei lá. Não sei explicar, pô. Mas eu e a Gabriela, a gente já teve várias minis discussões por causa de tom de conversa no WhatsApp. Isso é fato. Ele é muito enrolado. Eu tô pronta. Ah, a gente vai sair? Não, a gente começa a mandar áudio. Vamos arrumar. Por que não já fica pronto? É muito enrolado. Não fica, não fica, não fica. Não fica. Você não fica. Fico. Fico. Não fica. Mas eu tô falando assim. Ai, Felipe, é muito lerdo. Aliás, pra falar nisso, tu vai falar o nome da mãe dela junto com ela quando eu falar três. Um... Dois... Três... E... Fabiane. É... Eu tenho meu voto, cara. Também, mano. Eu tenho meu voto. Eu também tenho. E é aquilo que a gente falou. Cristal e Karol, só não é casal porque não querem. Porque se gostam, se amam, é genuína a relação de vocês. Casal, a palavra casal levada a sério assim, tipo... Namoro, oficial, c****... Eu acho que só tem um aqui. Então, um voto pra Camille e Felipe como os namorados oficiais. Você vota nisso também? Eu também voto. Então são dois votos agora. Então são três. Então são três votos. Então são quatro. Então são quatro votos. Ramonzinho? É, Camille... Pô, mano... Camille e Felipe, não tem jeito. Ramonzinha na barriga ali. Pô, mano, eu não sei não, mano. Quem vocês votam, mano? Deixa eu fazer aqui uma enquete, mano. Deixa eu fazer uma enquete. Você que tá no YouTube aí, ó. Venha pra live. Deixa eu fazer um enquete aqui. Qual é o casal, mano? Deixa eu ver. Corinthians... Alcoringas... Ou as meninas. Eu esqueci o nome agora. E aí? Dois minutéco. Rapidinho. Vai ser menos que isso, né? Só pra eu sentir. Nenhum deles... Cara, se eu tivesse que citar um que eu mais tinha sentido firmeza, eu acho que foi o primeiro que saiu, mano. Pelo jeito que eles estavam um implicando com o outro, tá ligado? Se eu tivesse que citar, legal. Tipo, mas sem muito também... Sem muita convicção. Saíram cedo demais, né? Dei a win, 20 mil. Caralho! Tu tava com tudo isso na bag, paizão? No chat, tá dando... 87%. Que é o casal corintiano ali. Quer dizer, nem sei se a menina é corintiana, né? Agora, se não for, vai ser uma decepção que a gente não passa faz tempo aqui. Filipão, nós estamos juntos nessa. Filipão, se não for casal, nós vamos fazer acontecer. Então, Vista, Carol, obrigado. Mas assim, ninguém revela nada, pelo amor de Deus. Mas a gente fica então com Camila e Felipe como namorado. Voltamos, rapaziada, né? Os nossos casais voltaram. E agora, eu vou pedir pra, finalmente, o verdadeiro casal dar um passo à frente e finalizar com um beijinho. Eu tô com c**** lindo. Eu tô com c****. Que que é isso, cara? Então, por favor, o verdadeiro casal dê um passo à frente e uma beijoca. A gente não erra mais, filho. Não erra, mano. Acabou. Vence o Corinthians. Coisa linda, coisa linda. E agora, gente, é a melhor parte do vídeo, talvez, pra alguns. Pra mim, é uma das que eu mais gosto, né? Que é o que vocês, de fato, fazem, o que vocês, de fato, são. Nesse caso, como é casal, eu quero saber. Vocês se conhecem muito bem? Mais ou menos bem? Como é que é a história de verdade de vocês? Vocês já ficaram? Então, é verdade que a gente se conheceu no crossfit. Aquela história toda. Ah, eles tinham o seu primeiro a sair, cara. O outro casal tinha muito mais potencial pra gente, tipo, se enganar, tá ligado? A traição também é verdade? Só um ponto aqui. Tu não trancou ninguém no quarto, não, né? Trancou, trancou, trancou. Mas isso são águas passadas, é isso? Muito tempo atrás. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas toda a cara dela... Todo mundo seguiu em frente. Todo mundo seguiu em frente. Todo mundo seguiu em frente, ficou feliz. A vida seguiu. Ela não era namorada. É, não era namorada. Acontece. Cristal e Karol, vocês levaram a gente até a final. A nossa história quase toda é verdade, mas a gente só é muito amiga desde 2016. A gente é muito próximo. Tudo é verdade. Todo começo é verdade. Só de um ano pra cá que a gente ficou mais mentirinhas. Ou seja, aquele papo que eu falei, não, tem amor. Tem o que a... Rafael e Helena. A carinha dele, ela... A gente tava certo ou vocês não são casal, mas de uma maneira diferente? Ou a gente cravou, vocês são muito amigos e... Bom, a história toda é verdade, pô. A gente só não namorou. É tudo verdade. É do passado? Não, é mais recente, mas somos amigos. E tu ainda continua pedindo ela pra desenrolar as amigas dela pra tudo? Acabou, né? Acabou o molho, né? Rapaz, mas vocês vão te fazer uma pergunta. Tipo assim, se tu quisesse... Se tu pudesse escolher que ia namorar com a Helena, tu namoraria? Pô, sim. Namoraria pela amizade, por 10 anos de amizade. Vila amizade. Que bonito. Doidão, o que você tá fazendo? Pô, vocês têm uma química legal, cara. De verdade, vocês têm um transamento maneiro. Eu achei legal isso. Matheus e Natan... Somos amigos, a gente é da mesma faculdade. A gente era do time cheerleader, mas a gente nunca se pegou, né? Mas pelo menos vocês são gays. Vocês não inventaram... Não, minha namorada tá em casa lá. Claramente, esse maluco, ele tava um pouco desconfortável o vídeo inteiro. Eu falei sobre essa porra, cara. Eu falei sobre isso, cara. Porra, era óbvio. O cara tava com o olhar meio... Caralho, irmão. Caralho, tá ligado? Porra... Tu inventou até a tua sexualidade, viado? Caralho... Um beijo no pescoço entregou, legal. Vocês combinaram muito bem. Só o roteiro, nosso roteiro todinho. Tipo assim, vocês são o casal e os olhos não se pegam, tá ligado? É um amigo pra caralho, tá junto há mó tempão e é isso. Agora chegamos a... E agora os pombinhos? Exato. Os nossos pombinhos que... Vocês foram geniais. Só pro reto. Vocês ficaram inseguros em algum momento? Cara, ela tava muito nervosa antes de entrar e eu só falei assim, pô, relaxa que... Cara, a gente vai chegar lá e vai ser a gente. Então, ou eles são muito bons atores, né? Ou vocês não são muito inteligentes pra ver quem é a que faz... Fica mais velho. Fica mais velho. E aí, cara, é relaxar e, pô, a gente vai contar a nossa história mesmo. Bom, gente, obrigado, viu, gente. É isso. Uma salva de palmas, mais uma vez. Bom vídeo. E agora tu já sabe, né, meu camarada? Treia no próximo vídeo aí e ora! Segurança pública que não é tão maneiro. Eu queria ser herói da vizinhança, tipo... Quando tu não dá... solta a teia. Faço o controle de... Droga. Calma, Beltrão, calma. É assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá. Tá armado. Isso! Ih! Ai, caralho... Que piscineiro maciel, maninha. Cara, ele é um dos maiores piscineiros do Brasil. É o Kud, cara. Impressionante. Ah, isso. Oi, irmão. O cara tá armado, irmão. Já tomou tiro aonde? A pé. Tem como mostrar a marca, hein? Tem. Cara, o que que tá acontecendo com o Maciel, cara? Não, 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 mano. Tem alguma continência? Tem sim, tem sim. Como é que é? Como é que é? Mas tem que fazer esse bico? Não tem quanto de altura? 1,65. Como tá acabando a oleira? Atrapalha? Não. É de boa? A altura é de boa? Não pesa um fuzil? Não. Não pesa um fuzil? O que é isso? Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Baita vídeo, cara. Esse vídeo aí vai ser bom também, hein? Maciel se perdeu? Se perdeu, legal. Se perdeu, legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.